e aí 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 a caixinha tá chamando aqui não deixa eu deixar aquele like lá para fortalecer o canal e aí e aí e aí a batida que galera o tira com feita e aí 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 eu consegui abater uma galera vou deixar em casa agora quando for para casa vou fazer um suporte para ficar aqui ó para eu filmar os abates é assim galera como quero mostrar para vocês vou dar um tiro ali para ver como é que ficar isso não se pode fazer um teste aqui a gente ficou meio chato para fazer esse teste eu acho que vai ficar muito suportezinhos eu quero mostrar para vocês galera as qualidades do ser humano como se você não sei se foi ser humano se que cobra né é é é é é o crânio de uma capivada galera o clã tem pouco tempo que ela se mostra aqui ó é 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 não ou é dark é ó e eu sei é meu filmador então ele era galera já descompõna essa imagem ó o que acontece vem cá tira que se espinha aqui moça aí galera vou tá encerrando esse vídeo mais esse vídeo né que já tira aqui que nessa vista aqui e nem zumblando aqui muito linda tem umas verdadeira cantando no outro lado eu vou dar uma veriguagem e ver se a gente pega alguma juretinha chegando aqui novamente galera acho que aqui na represa aqui eu não vi nenhuma bomba vai e já tá aqui do ar vim cá vim cá vim cá filma vim cá vim cá vim cá vim cá vim cá vim cá eita caramba gente galera vocês tô tentando aqui fazer um abate aqui nessa distância Eita! 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 Vamos em praquitar a ver pra que se não as pegue. Se não é rígido. Muito tranquilo. As pegue de rígido. É pronta. Uh, galera! Que tenho! Eita! 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 E aí E aí E aí E aí e galera aqui tá tendo um javalo aqui galera eu vou ele tá entendo bem aqui e aí eu tô uma armadilha e aí mostrar pra vocês aqui esse e aí 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 eu tô me aproximando aqui para filmar aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí o galera vou chegar em casa agora quando for para casa vou fazer um suporte tá vendo pra já ficar aqui ó pra eu filmar os abates vou fazer esse suporte E assim galera, como que eu quero mostrar pra vocês, deixa eu ver galera, vou dar um tiro ali pra ver como é que ficar isso no suporte, fazer um teste assim, tá? E aí, caramba, que ficou meio chato pra fazer esse teste, como que ele vai dar? Acho que já fica bem, os suportezinhos. Quero mostrar pra vocês galera, a escolhidade do ser humano, como é, se você, eu não sei se foi ser humano, se foi cobra, né? Deixa eu levantar aqui, ó, esse aqui ó, é um crânio de uma capivara galera, tá vendo no crânio? Tem pouco tempo que ela foi morta aqui ó, se ela não for, como aqui é cabelo aqui perto, ó a coluna dela aqui, a coluna vertebral. Tá sendo mordido galera, não sei o que foi, mas eu, que matou ela. Mas ela foi morta né, isso eu tenho certeza. Vem cá, vem cá, cinegrafista. O meu filmador hoje tá meio lerdo galera, eu já desculpando aí as filmagens aí, entendeu? Vou dar uma beirada ali pra ver o que acontece. Vem cá, tira aqui esse espinho aqui moça. Ó o espinho aí. Aí galera, vou tá encerrando esse vídeo, mas esse vídeo né, que eu já tiro aqui. Que nessa vista aqui, nesse um bando aqui muito lindo ó. Tem umas verdadeiras plantando ali do outro lado, vamos dar uma veriguada. E ver se a gente pega alguma juretinha. Tem uma pescadinha aqui galera, ó. Tô aqui no rio. Achei um novo lugar das pombas. Ixi. Galera aí logo, porque eu tô aqui perto, bem próximo delas. Porque uns 100 metros delas aqui ó. E eu tinha 6 galera, 6 pombas verdadeiras. Ó, tem outra ali ó. Ó, tem outra lá galera ó. Ó. Eu puse meu zoom. Não tá tão perto assim não, não. 100 metros. Aquela ali tá mais longe. Agora essa aqui tá mais perto ó. Como se vê, sem zoom. Ó. Tá indo? Ixi galera. Olha aí a tucainha aí, me sugerindo aí. Vocês acham que a tucainha voa mais duas galera ó. Nossa, eu armei aqui. Acabei de botar uma rede aqui. Amanhã eu vou mostrar o resultado pra vocês. Essa rede aí. Tá indo? Aí. Amanhã eu vou passar o resultado pra vocês ó galera. Estão chegando amanhã. Não vou atravessar aqui na minha foto. Segunda grafista né. E vou... Tá aí galera. Tá ajeitando isso aí meu parceiro. É nóis. Ó. Esse pão aí. Ó. Que beleza. Valeu. Não esqueça o ó. O joinha hein. Finalizando aqui o vídeo. Fazendo um joinha. Não se... Deixa de se inscrever lá no canal. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.